E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é sobre as tendências de cortes e cores para o cabelo em 2021. Tô um pouquinho atrasada, confesso, mas acho que esse vídeo vai ser muito legal porque tem muita tendência diferente e você confere tudo isso agora. A primeira tendência, gente, é o corte mullet, que é um corte que foi muito famoso nos anos 70, mas o pessoal do rock, né, David Bonny, usava muito. Aqui no Brasil ficou muito famoso por causa do chitãozinho chororó, não sei qual dos... se os dois usavam ou se um só que usava, mas eu vou deixar aqui a imagem, que é um corte, gente, que ele é mais longo atrás e bem batidinho e repicado aqui na frente. Ele tem um certo volume na parte da frente. Assim, tem várias variações desse corte, tem um mais punk, mais raspado aqui, colorido, tem mais longo, tem gente que usa ele mais longo, tem vários tipos, mas ele tem sempre um padrão que remete, assim, você olhando a um moicano. O segundo corte, gente, ele é chamado de chague. Chague? Chague? Eu vou olhar como é que fala e vou deixar aqui. Esse corte, gente, ele dá mais volume pro cabelo, ele é bem descontraído, bem desconexo, desconexo. Ele tem um certo volume a mais aqui em cima e as pontas um pouco mais, assim, raleando. Mas, assim, é um corte bem despojado. Eu, particularmente, já gostei desse corte. Se eu tivesse coragem, eu faria, mas eu sou muito apegada ao meu cabelo, então, assim, ainda não é uma possibilidade para mim. Esse corte também, ele já foi muito famoso há muito tempo atrás, nas décadas de 70, 80, e, assim, início de 90, o pessoal ainda usava. E eu, particularmente, tá provado essa tendência. Pra mim, essa tá provada. O terceiro corte, gente, é o pixie cut. Dos cortes de tendências para 2021, eu acho que ele é o mais ousado, mas ele também não é novidade, já foi muito famoso. Ele vai e volta também, igual esses outros cortes. Ele é bem batidinho, bem curtinho, assimétrico. Normalmente, tem um franjão na parte da frente. E também pode ser usado com qualquer tipo de cabelo cacheado. Pode ser cabelo fino, grosso, ondulado, liso, que fica bom. Eu esqueci de falar, mas os outros cortes também combinam, viu? Eu sempre vou deixar aqui as cacheadas, as lisas e as onduladas como exemplos dos cortes. O quarto corte, gente, é a franja, que sempre tá em alta. Ela vai e volta. Tem ano que ela tá mais tendência, tem outro ano que não. Agora, com a pandemia, todo mundo cortou, né? Pelo menos 90% da população cortou franja. Eu mesmo cortei, mas eu me arrependi. Não gostei muito da franja em mim. Mas, assim, vai tá em alta. Vocês viram nos outros cortes que a maioria, as mulheres, elas estão com franja. Então, pode adotar, porque vai continuar agora no ano de 2021. A quinta, gente, não é bem um corte. Na verdade, é uma tendência no geral que chama messy hair. Eu acho que é assim que se pronuncia. Que é o bagunçadinho. Gente, o bagunço virou agora a nova tendência. O cabelo bagunçadinho. O coque podrinho, aquela trança mais... Aquela trança que tá desfazendo, sabe? Aquela vibe praiana. Quando você faz prancha e fica uns fios arrepiados. Tudo isso aí vai tá tendência. Acordou? O cabelo tá bagunçado? É tendência. Chama messy hair. O cabelo tá bagunçado. 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 O cabelo tá bagunçado.